Oi gente, a gente está muito feliz, estamos aqui no aeroporto, acabamos de chegar, uma loucura, muita gente esperando a gente, a gente está muito feliz, a gente não esperava realmente estivesse todos aqui, muito obrigada a todos que vieram, obrigada a todos que mandaram a mensagem para a gente, a gente está muito feliz, então vamos chegar de Miami, acabamos de ganhar mais um título internacional, que é o campeonato World Dance Dance Cup, que é um campeonato muito importante, já tem muitos anos de resistência e que é o nosso primeiro ano e a gente já ganhou na categoria One, então a gente está bem feliz e o Rafael vai falar. Ela já falou tudo, não adianta muita coisa, muito obrigado a todos que vieram e que ainda vaiapá,esti-a! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto